Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje vamos dar continuidade à correção das questões de matemática que caíram para a GCM de Santa Isabel. Foram cinco questões de matemática, que eu já corrigi três na aula anterior, espero que você tenha assistido. E na nossa aula de hoje vamos corrigir mais duas. E eu tenho certeza que na sua próxima prova para a GCM de Mudas Artes vai ter uma questão exatamente parecida com essa. Então é uma aula de revisão já para o próximo concurso aplicado por essa banca. Se você quer saber como foram essas questões de matemática, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma aula porque esse é um canal exclusivo para você que quer ser policial. Seja guarda civil municipal, policial penal ou policial militar. Nós trazemos sempre questões de bancas de provas anteriores. Trazemos revisões do que pode ser cobrado já na próxima prova. Então eu tenho certeza que se você estiver inscrito e ativar o sininho sempre que eu fizer uma aula nova, vai chegar a notificação para você e você vai conseguir assistir e não vai perder nada. Até porque nós temos muitos editais abertos, né? Taubaté, Tatuí, Vargem Grande Paulista, que mudou a data para o dia 17 do 11. Então tem muita gente achando, escolhendo, né? Ou faz Embu das Artes ou faz Vargem Grande. Cuidado, senhores, mudou a data da prova. Então são datas diferentes de Embu das Artes e de Vargem Grande. Se inscreva nos dois concursos. Não perca essa grande oportunidade aí. Tudo bem, senhores? Sem mais delongas, você já está inscrito, já ativou o sininho. Bora para a nossa questão de hoje. É uma questão bem tranquila, como eu falei, já corrigi as três primeiras, agora serão as duas últimas. E lembrando também que eu vou trazer mais correções dessa banca aí, NEPAM. Eu tenho algumas outras provas com diversas questões e eu vou trazer para você entender o conceito dessa banca. Prometo aos senhores, tá bom? Bora lá. Oi aí, produção. A questão era de número 14. Falava assim, ó. Bernardo calculou a quantidade de anagramas da palavra café e Laura calculou a quantidade de anagramas da palavra chá. Somando os números encontrados por Bernardo e Laura, temos. O que você precisa saber? O que é um anagrama? Como resolver um anagrama? Olha só. Então, a primeira palavra que nós temos é a palavra café. E a segunda palavra é a palavra chá. Beleza? Tranquilo. O que é um anagrama, senhores? É a forma que eu vou redescrever essa mesma palavra mudando as ordens. Quer ver? Um exemplo. Se eu alternar, por exemplo, vou colocar o E aqui, ó. E, A, F e o C. Então, perceba que continua sendo as mesmas quatro letras, só que o C que estava na primeira foi para a última e o E veio para a primeira. Alternei. De uma outra maneira. Eu posso fazer isso, ó. Eu posso alternar várias maneiras. Só que, claro, na prova você não tem tempo de ficar fazendo isso unha a unha, né? Um por um. Então, o que você vai fazer? Tem um método de você conseguir resolver isso aí. O que você tem que se atentar? Se tem alguma palavra repetida. Como que seria uma palavra repetida? Por exemplo, a palavra... Vou até colocar aqui do ladinho, ó. Pá. Pai. Você vai perceber ali, ó, que nós temos a palavra P, ela se repete duas vezes, e a palavra A, ela se repete duas vezes. Então, eu vou resolver os dois que o problema está pedindo, e vou resolver aquilo ali como bônus, para você conseguir diferenciar, porque vai que justo na sua próxima prova vem aí uma palavra repetida. Por exemplo, abacate, papai, qualquer outra palavra que tenha letras repetidas no contexto dela, tá bom? Mas vamos resolver o do problema aí. Nesse caso aqui, ó, eu vou, ó, uma, duas, três, quatro letras. Então, eu vou fazer fatorial de quatro letras, beleza? Não tem o que dividir para ninguém. A mesma coisa aqui, ó, eu preciso fazer o fatorial de três letras. Uma, duas, três, e nenhuma delas se repete. Então, é só isso. O que quer dizer o fatorial? É você pegar o quatro vezes o três vezes o dois vezes o um. E lá, a mesma coisa. Três vezes o dois vezes o um. Vamos fazer aqui, ó, quatro vezes três dá doze. Doze vezes o dois vai ser vinte e quatro vezes o um continua sendo vinte e quatro. Beleza? E aqui? Três vezes o dois dá seis vezes o um continua sendo seis. E aí, na questão, ele falava qual que é a soma do resultado de anagramas da palavra café com o resultado de anagramas da palavra chá. Na hora que eu somar vinte e quatro mais o seis eu chego em trinta anagramas. Era só isso que eu estava pedindo, tá? Só vou pedir para a produção colocar aí qual que é a resposta que tem o trinta. Alternativa C de show. Beleza? Tranquilidade, fácil, fácil, fácil. Não tinha nem pegadinha aí, não tinha um vinte e quatro, por exemplo, ou o número seis para induzir os candidatos ao erro. Então, está bem tranquilo, tá? Era só você saber o contexto do que é um anagrama. Mas vamos resolver aquele bônus ali. Quando vier uma palavra que tenha isso, o raciocínio só vai mudar um detalhe, tal? Então, perceba que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco letras. Então, vai ser fatorial de cinco letras. E aí, eu tenho P e P. Então, eu tenho duas letras. Eu vou dividir para dois fatorial. E eu também tenho dois, né? Duas letras A. Então, também vai ser dois fatorial. Tudo bem, senhores? Tenho que anotar tudo isso aí, que vai fazer uma grande diferença. Aqui em cima, vamos resolver aqui, ó, do lado de cá, para você entender o contexto. Espero que você tenha pausado o vídeo aí, para você tentar resolver sozinho essa palavra papai, para ver se realmente entendeu o contexto, tá? Vai, bora lá. 5 fatorial é 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. Brasil. E esse 2 fatorial? É 2 vezes 1. Beleza. E esse outro 2 fatorial? A mesma coisa. 2 vezes 1. Olha só. 5 vezes 4 dá 20, vezes 3 dá 60, vezes o 2 dá 120. Vezes o 1, continua sendo 120. 2 vezes 1 é 2. Beleza. 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 2 vai ser 4. Então, isso aqui eu divido para 4. 120 dividido para 4, eu também cheguei em 30. Então, curiosamente, deu o mesmo valor ali. Mas, qual que é o contexto que você tem que entender? Se as letras se repetirem, não importa se se repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você tem que colocar a quantidade aqui embaixo. Então, imagina que seja uma palavra que tenha 4 letras A. Eu colocaria 4 fatorial aqui. Sem problema, tá bom? E aí eu faço essa resolução que eu acabei de fazer para os senhores. E aí eu te garanto que na prova para a GCM de Mudas Artes vai ter uma questão de anagrama, porque analisando as últimas provas anteriores dessa banca INEPAM, ela sempre cobra pelo menos uma questão de anagrama. Então, é um tema que você percebeu aí, não é difícil, é fácil. A maioria vai acertar, então você também deve acertar. Beleza, senhores? Bora para a nossa próxima. Bora lá. Oi, produção! A nossa próxima questão e última é a questão de número 15, que falava assim, ó. Após retirar 5% das folhas de um caderno, Nicolas observou que o caderno ficou com 247 folhas. Quantas folhas o caderno tinha inicialmente? Esse tipo de questão de porcentagem é o tipo de questão mais cobrado pelas bancas todas, não é uma ou outra, é todas. E a maioria dos senhores tem dificuldade, mas, nas mais de mil aulas que tem aqui no canal, eu sempre bato na tecla desse tipo de questão. Qual que é o erro se você pausou o vídeo e você deve ter cometido? Você colocou assim, ó, 247 é 5%, eu acho que talvez você tenha feito isso, e aqui você colocou o 100, ou, o mais grave, que a grande maioria faz, coloca que isso é 100% e aí quer tirar 5% disso. Esse aqui é o mais comum, né, porque ele me deu 247, aí você acha que esse valor é 100%, ele já não é, porque já teve uma retirada de folhas, então é um outro valor. Então, esse é o principal erro, mas não tem problema, se você cometer esse erro, você vai conseguir diferenciar quando vier esse tipo de questão. E no final da aula, eu vou passar mais um bônus de uma outra maneira de resolver esse tipo de questão, caso você montou dessas duas maneiras e não chegou em alternativa nenhuma, beleza? Mas vamos lá. 247, senhores, ele representa 95%, aí você fala, como assim, professor, nem tem esse 95% na problema? Mas olha só, toda vez que você, pensa assim comigo, ó, você comprou alguma coisa, foi uma loja, e o cara falou, ó, se você me pagar em dinheiro, eu te dou 5% de desconto, quando o cara tá te dando esse 5% de desconto, você já não tá mais pagando 100% naquele produto, você está pagando 95%, porque você teve 5% de desconto, é isso que eu quero que vocês entendam. então, quando ele falou que quando ele retirou 5%, eu fiquei com essa quantidade, então, essa quantidade representa 95%, conseguiu pegar o filho da merda? É só isso, e aí, esse tipo de questão, sempre, não é às vezes, sempre ela vai perguntar qual é o preço cheio, qual é a quantidade completa, ou seja, qual é o 100%, tudo bem, senhores? Vamos fazer cruzada aqui, 95 vezes o X, vai ser 95X, 247 vezes o 100 é o 247 acrescido dos dois zeros do 100, aqui tá multiplicando, passa pro outro lado dividindo, e aí, fazendo essa divisão, vai ficar assim, número grande, as bancas adoram números grandes, por isso que é importantíssimo a gente saber fazer divisão, porque a divisão é o grande monstro da matemática. Aqui tem que juntar os três, se não, eu não consigo. Três vezes? Três vezes isso dá 15, sobe 1, três vezes dá 27, três vezes passa, 27 mais 1 dá 28, então passa, então já não é três vezes, se não, só duas, bora lá, opa, duas vezes. Duas vezes 5 dá 10, sobe 1, duas vezes isso dá 18, mais 1 dá 19, fazendo a subitação aqui, 7, 4 não dá, pega emprestado, 14 menos esse dá 5, e 1 menos 1 dá 0, baixa esse 0 aqui, e agora? Seis vezes? Seis vezes 5 dá 30, sobe o 3, seis vezes esse dá 54, mais aquele dá 57, glória a Deus, deu o único que eu queria. E aí eu vou baixar esse último 0, que vai ser 0 vezes. Então, o valor de 100% é de 260 folhas aí, beleza? Aí, põe aí, produção, deixa eu ver se tem essa alternativa com 260 folhas, está na alternativa E, de helicóptero, beleza? Tranquilidade, fácil, fácil, fácil. Aí, senhores, eu sempre sugiro que você tire a prova real, para você não ser induzido ao erro, você não vai jogar uma questão dessa que nem é tão difícil, fora, né? Como é que você tira a prova real? Agora que eu já sei que esse cara é o valor cheio, eu vou tirar 5% dele, tá? Por que não foi isso? E ele falou, eu tirei 5% de um total, que eu não sei qual que é, e eu tirei 5%. Quando eu tirei 5%, eu fiquei com 247. Então, eu vou tirar 5% do total, que eu acho que é o correto agora. Ó, corta esse 0 com esse 0, e eu vou fazer 5 vezes o 26, ó, 5 vezes o 26. 5 vezes 6 dá 30, sobe o 3, 5 vezes esse dá 10, mais o 3 dá 13, vai dar 130. Não posso esquecer que eu estou dividindo para esse 10 aqui, ó, corta 0 com 0, 13 dividido para 1 é 13. Ou seja, 5% de 260, que eu acho que é a alternativa correta, são 13 que foram retiradas, mas não é isso que a banca pede, ela nunca vai te pedir isso, tá? É, eu só descobri isso. E aí o que eu faço? Agora que eu tenho o total, que eu acho que ela é correta, 260, eu só estou tirando a prova real, tá? Eu tiro 13. Se você fizer 260 menos 13, tem que bater aqui, ó, nos 247 que o problema te deu, tá bom? Pela emprestada aqui, ó, 10 menos esse dá 7, 5 menos esse dá 4, e 2 não tem nada, é 2. Percebe que bateu? Então você tem a obrigação de tirar a prova real nesse tipo de questão para não ser induzida ao erro, tá, senhores? Então bateu realmente 260, a letra E de helicóptero é a correta. Qual é a outra maneira de resolver que eu falei que era um bônus que eu ia te dar nesse tipo de questão? Você percebeu que ele pergunta qual que era o valor total de folhas, se fosse dinheiro, qual era o preço cheio que eu tinha antes de gastar esse 5%, enfim, e aí você não sabe, deu branco, você não consegue montar isso aqui, você não sabe quem é 100, quem é 95, quem é 5, você não sabe, vai nas alternativas. Põe de novo, produção, só as alternativas. Na alternativa A está 268, então vamos começar pela A, você vai pegar 268, tudo bem? E vai dizer que M é 100%, e aí você tira 5%, quanto tem que dar, senhores? Vai ter que bater nesses 247, se não bater, e a alternativa A está fora, aí eu vou na B, a B, ela era 670, essa, por eliminação eu já eliminaria, eu já eliminaria, e eliminaria é ótimo, eu tiraria porque, pensa, 5% sem um número tão alto, 670, então eu já nem perderia tempo de ir na B, eu iria nascer 238, aí você vai fazer a mesma coisa, 238 é 100%, e quanto que é 5% disso? E faz isso aqui, aí você não vai bater, e aí você vai na outra, e você vai tentando, até uma delas vai bater nos 247, quando você tirar 5% do total, porque eu estou sugerindo que esse cara é o total que ele me deu, então nas alternativas você consegue uma luz, e consegue resolver, são só 5 questões de matemática, lá na GCM de mudas artes, não dá para chutar 5 questões, senhores, você tem que acertar o máximo possível, então eu já te garanto, vai ter uma questão, por exemplo, de MMC, vai ter uma questão de porcentagem, pode ser que tenha uma questão de juros simples, então são alguns temas que você tem que dominar, regras de 3, você tem que dominar a regra de 3 também, porque é um tema que pode ser que venha na sua prova, e ó, anagrama e probabilidade, esse sim é certeza que vai vir na sua prova, então eu te vou te passando alguns bisus, de alguns temas que são certeza, porque a banca cobra em todas as provas dela, e você vai perceber que as questões dela não são difíceis, não são difíceis de interpretar, e muito menos de se resolver, mas você precisa assistir todas as aulas aqui no canal, combinado, senhores? espero que você tenha gostado e ficar até o final da aula de hoje, não esquece de dar o like aí, compartilhar no grupo que você está, com os seus amigos, estude, se dedique, que vai valer muito a pena, faça todos os concursos, eu estarei no dia da prova lá em Budas Artes e também em Vagem Grande Paulista, e nos conheceremos lá e tiraremos uma foto, será um prazer e uma honra, tudo bem, senhores? Já te aguardo na nossa próxima aula corrigindo mais questões dessa banca em Nepam, Forte abraço e até lá!